Seria bom se desse pra voltar na partida Perfisto, o que significa quando a arma da Triple Tech, a mira, carga todo? Não sei se você entende o que paga Ela atira um tiro mais concentrado, sei lá É muito mais... saca muito mais? Eu que sim Que é mais fácil de pegar os três tiros, né? ... ... ... ... Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Não sei. Não sei. Se inscreva no canal. 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 Tá Tá Como é que faz, Pilar? Andai I'm the jump master, ready up Ah, tem um na abertura É 900 aí E 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 aí Ah não, já tem com 60 Ah, mas... Foi lá onde eu marquei de verde ou não? Eu não vi Aonde? Ah, é lá pra cima Onde eu to? Não sei, cara Achei, achei Ah, tem um bagulho aqui, West Esperador Que bom Como drops Uhum Só preciso da coronha agora Da pra... Vê como é Aquela tipo de... De... Snife Capa roxo Capa roxo Capa roxo Capa vermelho eu tenho Vamo vazar daqui pô, olha o escudo chegando ai Tem balão aqui perto? Vamo vazar por aqui pela lixeira Olha o balão aqui Para então Vixe, mas não tem para onde voar com esse balão? Balão Vou passar por perda ali Tá Cai no... No negócio aqui Na caverna Ah, já acabou Chegar, joga o robô Tem uma flatline Tem um bagulho aqui Estabeleza É... Nossa senhora Tá de triple take ou West? Você já tem isso aqui? O seletor lá Voltex Eu posso usar isso Era uma 48x Tenho dois 4x Fica a trocar Não é preciso Não há maneira de a mira quede quieta, não? A minha que eu estou é 6x Quando você põe mira de triple take, mira de longe, ela move muito Ah Não há maneira de que fique quieta? Não move muito não porra Tipo, segurar a respiração do BF Uhum Eu que não Para mim é né? Só a nave chegando Queda quieta Barrel stabilizer aqui, level 3 Snipers aqui, level 2 Acelerador oeste Acelerador oeste Acelerador oeste Cadê o stabilizer que vocês falaram? Nessa varanda aqui Nessa varanda aqui Ópticas aqui Close range Um minuto até o próximo, o reino close Ok A nave Encima 2, 2, 4 A comer così 2, 4 2, 4 3, 4 45 Frag grenade here Esse jogo é bom pra caramba usar Scrooge, trocar arma, mas não tem nem um pouco de costume de fazer isso Ok Ok Nossa senhora Fica muito foda essa arma Tô usando fênix Tô usando fênix que eu tô na bosta Ué, deitou direto? Não, tem cara aqui dentro Ou eu matei? Tô louco, eu matei Mas tinha mais, tinha mais Quebrei o escudo da médica Quebrei o escudo da médica Opa Matou Caralho Que isso Aqui, me ajuda filha da puta Quebrei o escudo dela, tá revivendo, tá revivendo Vai pela direita, pra direita Ah, já tô a mão no cu já Ref ali atrás Caramba, tava um risco pra levantar, me perdi tudo por causa disso Sei lá o que aconteceu com essa bosta Aquela bandeira ali, achei que varava, parece que não vara tiro véi, ficou me atrapalhando Oeste 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 é retardatário sempre Oeste é retardatário sempre Maluco, o que aconteceu ali véi Eu tava com risco pra arrestar o cara e sumiu O voo dele caiu de novo Ovo Levanta só o médico Aí eu perdi tudo Dozeiro, tô meio do dozeiro do cara Tchau Não se preocupe, matar o cara não levanta não Só se for médico né, que tem aquele que escuta Cara, ele já tava em pé Aí me perdi porque Tava um risco pra levantar Hoje não vai ser fácil Pede smoke quando é assim Eu comecei a levantar ele antes do teu es... Pede smoke quando é assim porque eu não sei se você tá levantando Sei lá, você tinha jogado Ah, mas eu joguei por acaso né Então, mas se eu tinha começado a levantar antes de você jogado Maluco mala Maluco Ah, essa foi feia o total Tá pra cair na nave, boa cair na nave Não, eu caí Ah, essa foi feia o total Não, eu caí Tem um pitfire aqui Vou pegar, vocês vão pegar Pega aqui, Xim Acho dele tá aqui Ai cara, ai cara abaixo Ai cara, ai cara abaixo Aqui cara me fixa Pega essa alternator ai Pega essa alternator ai Já tem O West tá longe pra cacai Como é que tá na I? Tem ninguém de devolta não O West jogar? O West jogar? Uhum Colei Oh, tem coisa em cima, eu não vi Tá vivo West? É Vem pra cá Longe dos caras Longe dos caras Longe dos caras Consulte seus mapas Nós estamos estupendos Vem pra cá 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 Optics aqui Sniper Helmet Level 1 Vem pra cá Vem pra cá Helmet aqui Level 2 Level 2 Vem pra cá Se torna I'm gonna Matei um M up Ele que virá Tem alguém aí? Não, é que vcs não vê o capacete Tem que fazer isso Mas eu tenho que fazer isso Cadê os caras? Tem cara atrás de você? Eu tenho cara atrás de você Atrás de mim Eu tenho um cara eu acho que também está muito perto os quatro que querem venir aqui o outro sem vamos cá ele me estão ele vai na reviver seguro de bala verde tem tene acredita 20 mas isso mate em cima de finalizou 1 eu acho que van a venir a revir a ele se pode trocar aqui arriba de nevada eles não reviveram aqui embora no mercado no mercado havia aí eu acho que dois quatro eles estavam peleando entre eles e aí e aí e aí É muito perto. É no mercado, vamo lá. Vamo no mercado. Não viram mira por ai? Só 6. É essa mesmo. Longe, eu dropei. Não, lá pra trás. Não, lá pra trás. Se calhar, isso é legal. R99 Reloading Pela cordinha no meio Tira um na bosta Tango perto de mim Dois squad aqui Ai não, tira Abaixão, atrás E outro pra cá Traz aqui Cacete, essa granada Me arrebentou Cartão? Tira um na bosta Tira um na bosta Muito cara aqui Tira um na bosta Tira um na bosta Tira um na bosta Amo de luz Round 2 Fala um na bosta Tira um na bosta Tira um na bosta Tira um na bosta Abaixo, dois caras mais Onde? Aqui Estão mortos. Não posso pegar a Fênix, puta que pariu. Eu peguei a granada para pegar a Fênix. Peguei a granada. O inimigo encontrado! Acabaram de reviver naquele negócio. Ah, tem outro squad na caverna. Estão tretando entre si. Tem cara aqui na frente. Nessa cidade aqui. Por esse shield aí, champ. Oi? O shield aí. Peguei 3. Ah é, eu estava sem antes. Cuidado, chega mais perto antes de abrir fogo. Tem um squad inteiro dentro da caverna aqui. O que é que nós posicionamos aqui? Não, deixa eles tretar entre si, viado. Não chama atenção. Ele tá muito ruim. Estão muito longe. A pressão está acelerando. Tem, se atingindo lá. Tipo. O inimigo escutou! Vai ter. Vai ter. Vai ter. Vai ter. É o direto. Vai ter minha ficha aqui. Vai ter minha ficha aqui. Dos dois squad? Uhum. Mais. Muito para dropar aqui. Muito, muito. Tem acelerador também. Nossa, tem muito. Joguei. Não tem um fênix. Um. Ai cara, me fita aqui. Doído essa coisa, hein. Foge aí. Estou aqui. Gustavo. Corre, corre, corre. Matei, matei. Estou aqui. Um. 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 Tem bastante granada aqui se quiser. Aqui? Tem pra curar? Aqui ó, dois grandes aqui ó. Não tem, não tem espaço pra curar. Vou deixar algumas balas, pera. 240 balas, tá bom. Pegou o acelerador lá no corpo, lá atrás? Não, não tive tempo. Minha mochila é level 1 ainda. Mochila lá no corpo. Bora dar. Não tinha, eu olhei um monte. Peguei uma dourada. Peguei. Só se for nos últimos que a gente matou aí, eu não fiquei olhando. Extended heavy mag aqui, level 3. Body shield aqui, level 3. Tem que entrar nesse negativo aqui, olhando pra trás. Aqui caiu um... E aí E aí E aí E aí Tem um inimigo lá! Caiu! 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 Caiu ali! Caiu 3! Sai! 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 Espalha! Espalha! Vai para a esquerda, West! Agora a esquerda, West! Acertei dois tiros! Caralho! Não! Caralho! Eles saíram da casa lá? Caralho! Caralho! Tem outro! Tem outro squad! Tem outro squad! Tem outro squad esse aí! Cuidado! Aí na esquerda! Tem um rushando em mim! Reloaded! Vango perto de mim! Tá na bossa! Tá na bossa! Tá na bossa! Tem outro squad! 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 Tô! 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 Ele sacou muita vida, eles estavam sem escudo Eu peguei 2x0 e saquei o escudo, mas ele não me matou Vou pegar água Olha lá o grupo do Venox tendo filho Tendo o que? Filho 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 Cê viu? Tomar no cu Tô esquecendo de usar minha skill Nem sei como é que é direito Como é que usa O cara tá usando negócio de bola Ah Ultra Vou matar o corpo Vai cair na nave Vai estar eficaz isso Pula 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 na nave Eu sinto mais vivo quando chegando rapidamente à minha morte! Que açuleira! Nossa, os caras vão cair aqui também. Abala a bala! Abala a bala, porra! O gordo pegou minha bala! A primeira vez que eu vou cair, eu vou cair. A primeira vez que eu vou cair, eu vou cair. Quero bala marrom! Aham! Pochila aqui embaixo. Eu vou pegar robô aqui. Eu vou pegar robô aqui. Vou pegar robô aqui. Vou pegar robô aqui, robô, robô, filho de... robô! Estou comendo. Eu vou pegar uma piranha por a boca. Muito. Tem bala marron? Marron se hita? Preciso de verde Preciso de verde Tamo Tinha um shoot nessa porra Tem de 12 aqui, alguém quer? Não Engagei Uá Vou pegar de 12 Uá Joguei pro oeste, ele catou Eu joguei oeste bem em cima Eu joguei oeste bem em cima Das armas E ele ficou afk Deu sorte de ficar vivo Não É que apareceu um gordão ali Eu já retentei Vai beber água Vai Vão cair Vão cair Vão cair Vão cair Você pulhou? Pulha Pulha Pule Caralho R-301 aqui Caí muito longe Você Feito aqui Cai muito longe É muito burro Não, não pega essa R que é minha Acho que eu dropei Colorido É Pega essa Pega essa Pega essa Pega essa Pega essa arma aqui que é boa Pega essa arma aqui que é boa Pega essa arma que eu saio muito Ah, mas eu to com uma arma de E de trá 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 e outro de papapá E de trá 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 e outro de papapá Trá 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 e lixo É nada, eu vou olhar mais Ladroniche Tá ali em, tá ali embaixo oeste Tá ali embaixo ele ó Ih a arma tá ali, esquerda, cá Aba Wesshaw Olha aqui o Huge Que o Wesshaw Pega aqui Ultimate Accelerant Aqui Body Shield Level 1 Ah, não vou comer Todo mundo está aqui Caralho Não custa de você ter tempo de usar Firmar? Pega o escudo ali lixo Pega o escudo ali lixo Ia, dourado Se achar Eu não acho Se achar o seletor da prausa Tem outra ali aba Acá tem Viu, você pegou o escudo dourado Quero o seletor da prausa O arma que usa balas lixeras pegou você? Não, tem duas Tem outra no chão Que o Shermer não pegou A donde? Ele não... Te marquei, porra Não, eu fui Ele não está Dentro da casa Vem aqui Primeira casa da direita Ah, da esquerda Quando a gente chegou Onde a gente chegou? Ah, boa Obrigado Peguei aqui Aqui chama Braude Nossa, dentro ou em cima? Dentro, embaixo Não tem muita valha agora Nossa, essa arma que... Atrás, atrás, corta, 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 corta Que banho Três, cara Dobeu um Oba, 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 oba Cai Ali Tem aqui, olha Ah, estou sem coisa Falta um só Derrubei os dois aqui embaixo O outro estava meio longe Acá Não tem escudo, ele Está muito ruim Foi Bateria grande Eu confesso Essa kill foi Da puta com uma wingman Wingman é... adorado aqui Putos estão aqui embaixo Embaixo E aqui Tem, tem, eu vou tirar aqui Mas depois Depois pego acelerado Mas depois pego acelerado Que bala marrom? Não tem Não tem Tampouco Eu quero Nada bom, só escudo de queda Nossos paixotes Nossos paixotes Puteou o teto direito Alguém tinha bateria grande? Você tem bateria grande? Alguém tem? Tenho um É só né, é só né Se puder me arrumar Tenho este Ok Pegou de volta Tem bateria grande ou este? Não Tó Robozinho, robozinho Agora já usei Eu peguei aqui Dá pra ele Aí eu tirei dois Não quede com nenhum Tem Drop Tem muita pouca bala Tem muita pouca bala Qual pouca bala você tem? Qual tipo de bala se precisa? Vale de cheira 30 bala Tem uma faixa bala Tem muita pouca igual Tem pescaame suited Aqui tem Toma sua aloidade, filho de puta Sim Então, se você quiser O que você acha? Sim Ah, tem um drop lá Não é visto você tem sniper? Não Tempo você tem sniper? Tocou a G7 DMR O que? Que a mira? Não, eu tenho... Culeada, culeada táctica Que isso? Deixa eu ver É, valeu Como fala? Coronha Coronha? Como fala o que eu falei depois? Culeada 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 Tão vendo o drop aqui ainda? Pra mim sumiu Coronha Coronha Tão vendo onde tá o drop? Marca aí pra mim Que drop Negócio azul tava aqui O cara pegou Tem mais? Não tão vendo o negócio azul aqui? Não sei lá do que você tá falando Não Ah, é bagulho azul, drop que cai do mapa Sim, eu vi Eu não vi nada Risco, fica um risco azul Eu acho que eles não pegaram Tem não Tá maluco Ali ó, passei Isso aí Um negócio gigante azul Aonde? Não tô vendo nada Caralho Não é no mapa É no aqui Ah, marquei errado Caralho, olha pra cá Uma luz azul Não tem nada aqui 10 segundos de red Raci, o que Style é level 3 O que Lével Música Bote, a AI O que? Level 1 Hehehe Virar daqui Nossa SIN ROY NOSA Cadê que serve? vai ver através da esbota, caiu outro? avisa mano nada? eu preciso da ponta da G7 a gente vai pelo forro do cano aqui tem uma mira dourada essa eu já tenho 4.8 não tem cano 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 esse lugar é muito bizonho 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 4.8 4.8 não tinha bala verde ali não né 4.8 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 5.8 5.8 5.8 5.8 5.8 5.8 Tá no branco aqui, level 1 Extended Light Magazine aqui, level 1 Meio que nada Esquipa la perna Esquipa la perna Esquipa la perna Quanto shield você tem? Tô com 3 agora Tô com 4 agora Tão tretando aqui pra S Barilho estranho né Oh f*** 2 pelotões restantes Nossa Aqui ó É o 2 bagulho aqui Minha na casinha Oba 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 dinersniper Tô largando tudo Caramba Fodeu eu to correndo Tô usando o fênix Ah matou Caralho puta que pariu Bosta Terminou em cima Tchimmy 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 Aana Que? Apertei sem querer o E Ah Apertei o E da 1 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 Fui trocar pra outra arma Apertei o E, velho Vocês foram no aberto, né, seus putos? Não, eu fiquei safe pra caramba Eu fiquei safe pra caramba O cara me pegou flanqueando Cara, eu tava tocando pra Spitfire pra pegar esse cara de cima Já tinha cerdido o escudo dele, mano Como que pegou o E, velho? Que nojo desse jogo Nossa, ia ser GG ali, cara Apertei Vou apertar o 3, sei lá, apertei E, velho Tem um desgraçado da minha frente bem nessa hora Tem estrada que carrega os carros elétricos agora Top Gear nervoso Top Gear 3000 Todos eram assim também, né? Ah, é, F0 também era assim Maluco, velho Duro mesmo Não, os caras não sabem o que inventar O cara fica jogando pra ver o que inventa Eu vim aqui no parque, vamos roxar Eu sou um homem de ciência Recua e usa esses gays do caralho aí Não, eu não sei usar, eu tenho que mexer, eu tenho que jogar aleatoriamente É o que, né? Ele joga Só que tem que jogar um pouco antes que ele demora um pouco pra armar, parece Joga antes, joga no pé, como é que? Joga longe Joga um pouco longe assim Tipo aquele shield do... Baltazar Baltazar, sei lá Baltazar lá Zalbatar 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 Fade voando baixo aqui Vocês vão parar logo aí na direita no começo Vão parar logo aí na direita no começo Ah, o primeiro sangue, é assim que começa Eu tenho um subjeto de você, aqui Só de um shield Caralho, eu larguei minha 300 e 1 Aonde, caralho? Pegou Dora o potrejo A minha é tudo muito mais colorido que a tua Aqui atrás, aqui atrás, mais de um Dozeira do caralho Caralho, cadê vocês? Dez mano Aí valeu, obrigado Tem outro squad, fodeu Pegaram aqui comigo Vou morrer Oeste tá na Disney Subiu aí um O outro tá aqui embaixo Subiu agora aqui Ah, não tem bar Tá tirando em mim, mano? Tá maluco Aqui, 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 aqui Tomando as costas, West Pesco Pesco pra caralho Pesco pra caralho Meu Deus, se mata Pega a mesma Cada um tá atirando em um, véi Cada um tá atirando em um Não peguei um tiro Dando soco em um, na verdade Burro pra caralho, West Pesgão pra caralho Que novo Ah, você tá com laser Por isso que não caiu ainda Ah, não peguei um tiro Bicho, véi Muita bicho Ficou na Disney Os caras estavam no aberto Muita bicho Também me fugiu ali O cara me deu soco Caralho Eu matei o cara que mateu Matou o pabo E depois Acabou a bala Droz Ih, você tava atirando tanto ali Que eu achei que tava atirando em mim Ficou muito na bosta Bora, bora, bora A médica no bono ali no aberto O West errou uns 30 tiros de 12 Vem muito, muito Meu Deus Na hora que vocês for socar igual auxiliar no final Tenta focar o mesmo Cada um foi potrejar pra um Um diferente Ah, não tem como Tem que escolher um e ir pra cima Mas tem que conversar Matinar médica, sei lá Não tem graça Parou no cu Coisa ao mesmo tempo Não dá nem pra... Não dá nem pra assimilar a informação E aí Não dá nem pra mal Tenta focar o comando Deve ser um e ir bom Eu não tenho nem pro Tenta focar o que de mal Tenta focar o que estaria Tenta focar o que estaria Perdemos para uns caras rapidamente nulos. Sai na nave. Jota todo mundo na nave. Vai ser louco. Os caras já caíram onde eu queria cair. E eu já caí de baixo. Já derrubei um. Já derrubei dois. Nossa, tem um squad aqui embaixo. Eu caí mal pra caralho. Tem uns caras aqui onde eu caí. Pega a loot aí. Não tem nada. Ai, você está no pântano. Pega a loot. Desce. Acabei de pegar alguma coisa. Também não tem nada. Ah, estou no soco. Também estou correndo. Tem vida ainda. Cadê o West? Tem vida. Alguém tem vida. Tem vida. Tem vida. Peraí esse cara. Vem West. Tem munição verde aqui. Jogo no posito, eu to o posito. Tem arma aqui, ó E foi o Pocah que pediu para o Mancini ficar no banco de reserva, mas até não ligar para uma volta Que porra de televisão é essa? Eu acho que na nave também há mais caras Vou botar a luteada aqui, por favor, deixa Vou ver Como é que você está? Como é que você está? Level 1 Helmet aqui, Level 1 Subjetos aqui Firing Homem aí Iva 8 aqui Tomando fogo Reloading Cadê esses caras, Spot? Ah, caí, caralho Puta que pariu Vamos lá no canto do muro Eita aqui Level 1 O cara sumiu, viado Está aí no canto Está sem escudo Tem dois ali, um está com escudo Reloading 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 Na bosta Alho Estou Estou O que é o Robô? Apenas o Robô? O que é o Robô? Apenas o Robô? Apenas o Robô? O Robô? O Robô? E eu... Apenas o Robô? Aqui, 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 abaixo o meu... Aqui. O que é? Você não tem mira? Fala verde aqui se quiser Bora lá entregar Tem um acelerador aqui eu acho Pronto Vem cuzão Estou pegando balanços Estou muito lento Nem lutei o seu corruption Ou lutei sei lá Lutei Igual vai ter coisa pra pegá-la Vitor Pega esse peito aqui se quiser Colerador aqui Tem um 3pt Colerador aqui Andar Outro peito aqui Vai ter peito se não me engano Tô dando barulho aqui Acho que o cara tá em cima da casa Ah não Coisa da prola aqui em baixo Tem uma R301 aqui nesse corpo Tem uma R301 aqui Tch 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 Condica Lutei Lua Imbinho Lua Tch 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 Como tira da 1, meu cristão? Daí atira de 1 quando você aperta com o direito O esquerdo ele atira ali, faz a menos munição Tô sem bala marrom nenhuma Tá Pegou Tem 4 13 13 13 13 18 143 Fala só o de baixo A área tá longe né Falou tchau Helmet aqui Level 1 Limpa Tem um estival resumo . Você tem várias energias, não? Longbow, Wingman Pra cá, a cara aqui Bota Por que? Tá na caverna ou na casa? Na caverna Beleza Fique em frente Fique em frente Tá vindo pra cá, viu você? Não, estamos... Lendo para trás Estou indo, estou indo Bora lá Tiro drop, me assistou Tiro drop Não, não, todavia não Estamos perto do reino 10 segundos Estamos perto do reino 10 segundos Enfimado, perto de mim Ray está movendo Descubriando Descubriando Vem, vamos lá Oh, descuíta Boa É bem ter ele também, mas... Poder Descubriando 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 O que ele não me fechou? Tem mais cara aqui esperando dentro do mercado. Tira aqui, tira aqui. Tira o drop em final? Sim. Muito cuidado, eu tirei. Não podemos pegar o drop de elo? Onde elo? Em cima da casa de lá. Manda a casa do outro lado. Abriu o shield dele. Roubei um. Roubei um aqui na esquerda, vai levantar. Roubei dois. Tem muito menino aí. Caiu. Tem robô? Sim. Roubei um pouquinho mais rápido. O poder de shield aqui. Level 2. As shield estão rechargadas. Eu preciso de bala marrom, cara. Só agora que eu vi que estou sem bala. Aqui, bala marrom. Muito. Preciso de balas de energia. Eu preciso de bala verde. Eu preciso de bala verde. Um minuto. O ring está perto. Você pode virar com essa? Pega aqui a shield grande. Alguém tem bala verde. Alguém tem bala verde? Não. Acho que tem nesse corpo aqui dentro. Ó, ficou um shield grande ali. Aqui ó, bala verde. Vamos atropear o cadáver aqui. Aqui ó. O que que vocês vão fazer lá? Aqui ó, bala. Aqui ó, bala verde. O que é que vocês vão fazer lá? O que é que vocês vão fazer lá? Eu tenho marrom aqui também, se alguém quiser. Um pouco. Capa roxo. Tem uma Spitfire aqui. E ta bala verde. Ah não. Bora voltar. A área fechou, fodeu. Então, nossa. Pega esse balão, pega esse balão. Vai curando, cura, cura essa seringa. Seringa, rápido. Não, a grande, a pequena. Ih, morreu. Ta pequena animal, não da tempo de usar a grande. Conseguiu usar. Pega o balão, pega o balão. Vê se vai dar tempo essa porra demonstra. Ah. Era melhor ter ido correndo. Acho que não era bom ter pego o balão não, hein. Fui aí, pelo menos. Aí perto. Pega o balão. Quer que eu te levanto? Não, não preciso. Ah, o West joga o robozinho. Não. Cai, cai disso. Caiu. Agora pode levantar. Tem nós e mais dois. Tem nós e mais dois. Por aí, o West. Não tem, não tem. Fusei atrás pra não morir. Fusei tudo o que eu tinha. Também tô com pouca seringa. Eu tenho três grandes e cinco pequenas. Ok. Tem duas pequenas também. Bora pra área. Tem para tirar. Mephisto, drop. Tiro. Para tirar o meu jantar. Tiro. Em 30 segundos. Vai lá tá. Tiro. Vai lá tá. Vai lá tá. Vai lá. Tiro aqui. Vai lá tá. Vai lá. Vai lá tá. Vai lá tá. Vai lá. 10 segundos permanece, o ringue está perto Bora dar uma luteadinha aqui Vamos lá, esqueça disso Não dá tempo não Está chovido Nossa, é muito rápido Não, está, está cerrando já Chocam muitas as zonas agora? Eu tenho 3 grandes aqui E uns 5 pequenos Tenho 2 grandes e 2 pequenos Escudos, vocês estão bons? Tenho 2 grandes e 12 pequenos Não, não, não sobe bem não Aqui Vamos lá, vamos lá Vira a gente, vira a gente Passaram pra esquerda 2 Volv, volv, volv Vira a luz Vira a luz Vira a luz Vira a luz Tem dois nessa casa fodido. Vou pegar a bala aqui Porra Arrebentei o... O cheiro de merda deles aqui Tinha outros lá do outro lado Procura rápido aí Repara pra treta Tô com muito shield grande aqui, bateria Pega a seringa Bateria aqui Bora pra área aqui por baixo E logo pra área Eu B1 Traz aquele bagulho Uhum Mete granado, mete granado se tiver Sei lá que sapo rapaz Tchau 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 Marma é muito louca Cai Caiu Caiu você Sumou no Alisson Cadê ele tá jogando? Tchau 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 Chame, chame! Chame minha honey, baby! Peraí, vou ter que fazer um outro. Bem bolado. Ué, tá aparecendo tudo offline aqui pra mim? Pra mim também. Aí, agora você ficou on-line. Como é que tu faz pra saber quando o cara tá on-line? Como que é pra saber quando que eu tô on-line? Oooooooohhhh Vou ligar a live aqui no meu celular. Aline. Aí, orkão, the badass. Alá, filine. This is gonna be a good fight Hehehe Lock and load, rinse repeat, it's that simple This is your champion This is your champion, obrigado, obrigado, muito obrigado Primeira partida já sou o champion E já sou o rei do bull, meu Deus do céu Pé-de-rede Cadê a nave? The spaceship Uma galera caindo aqui Pode vir Os caras bateu em mim no ar Eu fui lá pra baixo Eu to malho Te deu uma varada no ar Tem um cara aqui comigo Tem um cara aqui comigo Ali o peito noxo, meu irmão Peito branco aqui Tem cara aqui comigo Tirei um cara Não tem arma Tirei um cara Não tem arma Ah caí Me fodi Vem um squad e mais um cara Não tem problema Não tem problema Tem um tiro na Bangalore Não tem problema Levantou Tentar te ajudar mas um cara caiu Eu tive que finalizar mas o cara me roubou Vocês não caíram onde eu marquei Vocês não caíram onde eu marquei Tinha escudo lá Arma Peito Pechuga Westlite Caí lá em cima Caí na esquerda Em cima vai cair um monte Muito manjado Westlite ou na carteira todavia Vai aí Vai aí hein manito Cai junto manito Alô mano Valeu É Real men usa ironsides Eu use heavy artillery Medea Tudo bem comigo Trustnator Então trust yourself Oi Alô Valeu Aro 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 De novo Jump on the fire Vamo lao Lao Turururu Ya no en bueno manito Muchisimo supply aqui Hehehe Vishimo rico Vai Toma um bin demais Pechuga e capa ali ó Pechuga e capa Tem pechuga cá Quem ta take fire já Para aqui Caiu together Opa 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 Matou peito Opa que pariu Pegar outro peito é o branco Aaaaaaah Shhh Opa Ioriko Você pode revivir Ah entrou em Pablo Ah visou muito tarde Opa Acabou de entrar Tô na animação Boa Vai entrar outro na merda Tá vindo ainda Não ele já tava em baixo já Tá se curando acho Obrigado Boa Boa F*** 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 Bota Joga robbed Im Opa Tem um vindo aqui Uhfl Joga robô aqui dentro É um Esquadrão lá dentro Não posso passar Procura um escudo pra você Nossa Nossa, toma esses HS aí, seu otário. Pega um escudo do chão aí, eu faço. OP? Feito. Eu tenho um... Bota os cara aí. Espera que to me curando. Oh, tiraram de volta. Puta que pariu, eles estão no chão. Tá parado, igual uma pedra aí. Você pode peregrir aqui? Veni, veni, veni. Aí, é bueno, bueno. Caralho. Tenei vida. Caralho. Outra vez, caralho. Ariba está. Vem, Pablo. Seu de cover. Pega a cover. Ok, você. Eu tenho atrás de você. Nossa, tem um monte aqui. Aí, usei o botão errado. De novo esse botão do mouse. Vai tomar no cu, velho. Por que que os cara atribui duas funções da coisa? Vai tomar no cu. Vaza. Não quero nada. Não quero nada. Vai se foder, velho. É... Vou ser x2 spawn. Se o cara não reviveu. Vai tomar no cu. Ele vai atacar. Vai acelerar. É... Vai evitar que eu não me engano. Vai cumprir e para a janela. Ahhh. Granada me fodeu. Apenas e outro squad, vous... Apenas e outros squad, você viu. Eles que estavam me jogando essas granadas. O Wester é muito boludo, ele parece um pedaço de bosta, ele levanta e fica parado atirando nos caras, sem cover. Ele que tem que levantar a gente, porque tá de médica, a gente tem que ficar levantando esse link. A gente já boleou de ali, tipo... Oh, manito. É que a gente não viu os caras pegando o rapel pro outro lado. Tava dando pra ver o cara na janela, coisa estranha. Tava sem escudo. É bug. Mas o véi do chapéu deles tomou um HS ali, que foi tenso. Quebrou o escudo na prima. Deu dano. I got your back. I got your back. I got your back. I put the time in. I've earned my stripes. Kanae fighter. The end is decided. What? 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 This is your champion. I got your back. Vai cair em cima da gaiop? Cai junto, seus po... Vai querer cair lá na direita? Alisson. Vai cair lá mesmo? Vai ver o peito loxo lá de cima, mano. Aqui não tem arma. Peito branco aqui. O cara perto de mim. Oh, que você tá fazendo aí, seu puto? Vai marcar ou caiu? Não marquei. Olha o cara aí, West. Não tem arma. Aqui, um cara aí em cima. Vi, vi, vi. Eu bei um. Pulou, 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 pulou. Veni aca, veni aca. Caio. Miná? Foi. Eu bei dois. Tem bala. Ai, cara. Que arma horrível. Que arma horrível. Não tem arma aí, o caralho. Peguei uma patada. Ai, tem outro cara aí. Ai, caralho. Que arma, que arma, que arma. Escoped. Ai, estão tretando dois squads aqui. Acho que vocês tem. Atrás. Vai ter um cara aqui. Nice, manito. Tem um cara rushando eu aqui. Ai, Yuri. Aqui tem um nefis coletado. Ah, meu Deus. Três me socando, mano. Vocês não vieram. Deu? GG. Atimação. Estão todos sem arma, cara. Se você vem, são os animais, mano. Você tá sozinho, Pablo. Tá eu e o Ash aqui tretando. Ué, você deixou os cara passar. Os cara smocar e passar por trás de baixo de vocês. Contra dois squads, você tá terminando. Não, um squad veio e me rushou aqui, velho. Os cara smocar e passar por baixo de vocês. Vai ter outro cara. Nice. Onde eu morri? Tenho três cara. Olha o outro pegando sniper, velho. Pra treta inicial, mano. Vocês vazaram, cara. Vocês vazaram, nossa. Cara, a gente matou dois squads aqui. Você tá tretando sozinho desde o começo do jogo. Pistola lixo aí, mano. Você quer que cure a rua? Puxa, puxa. Tô curando, Pablo. Nossa, o Ash não faz nada. É incrível, velho. Tá muito ruim. Incrível, velho. Incrível o Ash, cara. Caralho. O Boris quebrou o shield de dois. O Ash não deu um tiro nos caras, mano. Chegou os três, tipo... Tipo, um do ladinho do outro, assim, me socando ao mesmo tempo, tá ligado? Muito engraçado. Cai junto agora, porra. Ué, marcaram lá e eu caí, porra. Eu não marquei em nenhum lugar. Marcaram sim. Eu tô vagabundo. Eu caí onde marcaram. Marca-punto. Eu não marquei em nenhum lugar. Eu falei caí no gaelão. Aham. Eu caí junto com o Nayor. Então por que vocês estão marcando o lugar? Hoje vai ser o dia. Faltam, Riker. Eu ainda perguntei, vai cair ali mesmo? Vai cair ali mesmo? Eu não vi que tinha uma coisa marcada. Eu não marquei. Não marcou. Ele somente falhou de onde vai cair, eu acho. O Ludo marcou, eu acho. O problema é que vocês detetaram dois squads e foram lutear lá pra frente, em vez de voltar a ajudar. A gente matou dois squads lá pra frente. A gente vai dar boa na nave. Pode chegar lá. Confio, hein. Eu confio, manito. Vai cair na frente ou atrás da nave? Tentar cair nela, porque tá difícil. Não vai dar. Não vai dar. Devia ter ficado embicando. E agora? E agora não sei, viu? Agora vai. Gente lá. Quem é esse vasico, meu? Eu não podia ficar acelerando. Olha lá. E aí, ali embaixo? Descer ali? Vamos lá. Onde? Na cachoeira, sei lá. Ah, vocês não desceram na construção? Você foi o único que jogou, que saiu do rolê. Mas aí não tem nada? Ah, tem cara aqui. Claro que tem. Tem o... Mefisto, outra vez ele está soltinho. A barragem aqui. Ah, vamos tomar no cu. Aí, orelha está soltinho, Mefisto. Vamos com Mefisto. Não tenho nem arma, velho. Mas não era para ir aí, velho. Ah, mano. Eu marquei, eu falei. Bora lá. Marcou. Nossa senhora. Você foi no lugar mais longe. Era só descer. Era só descer. É, barragem o caralho. Desce a escada que está na barragem. 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 Ah, cadê seus loot, então? Coloquei em arma, tem? Eu não lootei porque... Ah, não. Estava tão perto assim. Eu podia ter looteado aqui. Bad cow. Caraca. Tem lootear aqui. Tem lootear aqui. Lutei, lutei. Tem um na... Travou o jogo. Ah, violation detect. Ah, não, cara. Já tinha resolvido essa bosta. Qual que é o software agora, mano? Caiu ele. Sim, deu aquele erro. Eita, nois. Será que é o OBS, cara? O jogo é uma bosta. O antirhack dele não serve para nada. Só dá erro. Saber o que quer agora. Estou jogando, não deu pau, agora deu pau. Se foder que esses caras lootearam aqui. Achei os lootes ali em cima. Não, não estou mais aí. Eu nem sei onde eu estou mais. Trai de arma aqui, não acho. E logo, então. Já entrou de volta? Corri muito dos caras, né? O West matou todo mundo. Corri muito dos caras, peguei arma e... Pra dar essa bosta. Mata tudo, manito. Mata tudo, manito. Terminé um muchuinho. Mua, fome. Boa mano, matei 5 Nice mani Sei que era algo aqui, agora é muito para lutear Eu me vou Estava na esperança de morrer, mas você matou todo mundo Ah, sai aí man, tá early game Vamos sair então Esse cara ali nem deve ter luteado direito, ficaram louco para me matar Sai correndo, tem uma volta nele, subi lá em cima Estava luteado Caramba, será que está dando esse erro agora? Ready? É um boludo de merda, queda 2 anos, anos para ir Bora West Obrigado 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 Mephistão, o rei de jump O pior é que eu deveria ter ido para onde a nave estava indo, né? A nave está indo para frente, não quer alcançar também Esperar, vamos chegar mais perto Esperar, vamos chegar mais perto 3 dias aí, veja sua parte, e nunca cria É hora de ir, é hora de ir, é hora de ir E colocar o bolo pronto, é hora de ir É hora de ir Olha a boca, seu o bolo de merda I'm the jump master, ready up I'm the jump master, ready up This is a good LZ This is a good LZ 2 2 3 3 1 2 3 2 2 3 1 O que é isso? Coisinho Coisinho Opa cara ali na frente Tem shield ainda mano Deu nada também Pechuga Ah não peguei pechuga já Tô indo com você Dois caras Aqui no meio Ah Miadão o cara que me derrubou Tá em cima Vai com você? Tá, deu porco Nice Muito Nice O cara tava muito miado Maninho Você gosta da pita? Sii Pinta 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 Aqui tem... Seu fusil... Body shield aqui. Body shield aqui. Tô usando bala marrom só. Bala verde aqui então, sobrando. Vou pegar. Vou pro pântano. Bala verde aqui. Aqui era o canal do Sporting, né? O azul, né? Aqui que era o azul, né? De drop. Amarelo. Tem que tá aqui. Coisa amarela. A bolsa é muito boa. A bolsa é muito boa. A bolsa é muito boa. Tá ligado, né? Bolsa? Bolsa dourada? É, o delay das paradas. Pra usar? É, muito louco. Quem é o mesmo, acho. Muito louco, manito. Você tem mais energia? Tem um negócio aqui. Eu não tenho. Coisa da praula aqui. Sim. Oh, não tem mochila. Baixa pera. Caralho. Posso deixar o pessoal na mão? Cambiar assim... Agora eu vou agita aí, puto. Uma arma? Pegou dali? Pegou um momento para ele. Pegou um momento para ele. Vamos ao pântano? Vai. Farmamos tudo aqui, será? Pode conseguir. Menos lá em cima. Mas lá em cima era a área azul ainda? Não sei. Se for, tá lá o ouro. Se for, tá lá o ouro. Hum, tem cara aqui. Tem cara? Tá doido. Tinha, deu o B. O amiguito dele, ele tá perto. Certo. Vou me curar. Vou me curar. Fogui. Na bosta. Ele está aí, vindo aí. Eu tô aqui em cima. Tava na bosta. Ah, aqui atrás, aqui atrás. É outro, é outro. Tá de doze. GG. Ah, já era. Era do pelotão. Salvei ele, manito. Tinha... Tinha um... Era essa aí que tava subindo? Era uma ref que tava subindo. Acho que não era essa aí, não, mano. Vem, West. Foi. Não pode ser. Tava de roxo? Tava de skin roxo essa porra aí? Parei direito. Joga, robô. Seguro파 que também foram. Acho que era outro. Aqui havia um. Aqui. Fala. É outro. E compondo ali ao Read Error? É em up sales, אר... No, agora eu compondo aqui ouã? Éこれ, é impago. Num, no, muño... Vou fazer esse b... Olha essa mão! Pegue essa mão... Passe alguma... Trata demasiado totalance que tá? ... Carregador pesado, estendido, alguém quer? Pesado ou não? Cadê o cara? Matou? Mataram o cara? Mataram o cara? Mataram o cara? Não sei de que cara você tá falando Nossa, o West viu o cara e fingiu Eu tava dentro da casa me curando, não vi ninguém Serrador Supremo aqui, Manito Ahn... Operador aqui Dois aqui Petuga, garocha É a petuga Está vindo o gas Capazete, capazete e três Tengo Eu fiz, você tem? Pegá, vou pegar Eu estou indo para o balão Eu posso usar isso Você está longe? Você está longe? Cuidado 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 Clapita Deu para alegar Deu para alegar Deu para alegar Muy bem Eu estou longe Já estou lá Me fiz dela Me fiz? Me fiz de Tá vendo errado Caralco Esta é tão legal você tem bala de energia? não tenho agora este, agora este aqui mede grande ok, legal aqui acelerador não, dois aceleradoras pegou acho não peguei estou reducendo agora 71% não misto que é só de carne que é caraca pra cara tomo longe errou o positivo? já até foi é muito recente 10 segundos era um pouco a minha pista drop lá 5 segundos 3 1 segundo normal ó uma nave de suprimento você viu o cara ir? não, nave de suprimento ela vai pousar? ah aquele que faz? magrão lá? não não to aqui no air que lindo lugar para cair ele ardou nada ainda para mim não se quebrar você precisa de um capacete de 3 o Oh Olha lá o verde aqui Caralho Sniperstock aqui, level 3 Extended Line Magazine aqui, level 1 Que eu quero esse Se você é B, peguei, vale a energia Vou colocar essa 12 R9 R99 aqui É aí? 3 ali F*** Eu acabei de tirar pra caralho 2 escudos, 2 escudos quebré Ele não tem escudo Batei um Batei um Nice manito Recargando churras Recargando churras Recargando F*** 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 Telefixone F*** O anime se cura Ah, tentei trocar, vai tomar no cu Falei que se cura Não tô na smoke, velho, não tô na smoke Ok pra você Calma Eu não tava na smoke Caralho, troca de arma Ah, não troca de arma JT Vou dar uma pausa aqui Fuuuck Vou esperar você voltar então, vou ver os negócios Manito, espera a nosotro Opa